Música 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 Santo, Santo, Virgen del Cielo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Virgen del Cielo, Santo es el Señor. Música Música Santo eres el Señor, Santo eres el Señor. Música para o perdão dos pecadores. Háclese em conmemoração milha. Este é o sacramento do destrago. Assim, pois, Padre, ha celebrado o veneno de la pasão salvadora do Espírito, de sua admirable resurrecção e ascensão ao Cielo. Miemos esperado, sua vida, com Deus. Te oferecemos. Em esta acção de graças, é o sacrifício vivo e santo. Dirige curada sobre a ofrenda de riqueza e reconoce de ela a víctima por cuya ignoración insiste devolver a nossa vida. Para nos fortalecidos com o corpo e a salva de seu filho e, cheio de seu Espírito Santo, formemos em Cristo com um só corpo e um só Espírito. Que Ele nos transforme na agenda permanente para que nos façamos de verdade junto com os elegidos. Con Maria, a vida e a vida de Deus, com o Espírito Santo José, com os apóstolos e com os malvores. Com o Santo Esteban, e todos os santos, com o orgulho e intercessão, confiamos por ter sempre o seu alimento. Le pedimos, Padre, que esta cúpula de reconciliación trae a paz nas apasinas noventas, com o vida e ámbito e na caridade da Iglesia e peregrina na Tierra, a seu servidor e pago a Francisco, a nuestros obispos, al obre do obispopado, a los prescritos diálogos de todo o cuento de todo o cuento o de todo o cuento. Antiene, los deseos e súplicas de esta igualdad que en la comunión con tu Iglesia. Reúne en torno a mi Padre, de serico, que en todos tus hijos y sus testos por el mundo, a nuestros hermanos y múmeros, y a cuantos me viernes de tu amistad, de los santos de reino, todos les esperamos gozar por los juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, de Dios nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y que den a ti Dios Padre óptimo, denle en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito a ti y a por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre, nuestro estante del cielo, santificado sea tu amor. Venganos vosotros los reyes, hágase con tu voluntad en la tierra del cielo. Danos hoy a nuestro Padre para ti, perdón de nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros pecados. no nos debes caer de la sensación, líbranos de los malos. Líbranos de todos los malos, Señor, y con ustedes la paz de los días, que en la luz que me dice el corte, que vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la culpa, así. Mientras esperamos la gloria sabidita de nuestro Salvador es Cristo. Gracias. 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 La paz del Señor siempre como usted le va a hacer el mundo. Déjese para hacer la paz. Para el Señor la paz y la paz y la paz y la paz. de nosotros en piedad de nuestras almas jubre de Dios y la paz del cielo tan solo por amor de piedad de nosotros nosotras de piedad de nuestras almas o de Dios que almas de el cielo tan solo por amor da nuestra paz tu paz tu paz tu paz tu paz tu paz tu paz Señor este es el cordero y la gloria sabidita entre carlos del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del Señor de la cena de Dios que almas de Dios te desee que almas te desee que almas de Dios que almas de Dios Amém. 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 A todos os que veem, rodeam, que diga a teca a palavra de Deus para que a igreja se haja de uma luta que caminou. Santa Maria, de meus vinte anos, de meu filho, meu filho, e da de tantos jovens como eu, que lucham por a vida. Que lucham por meus pais, meus irmãos, irmãs, irmãs, irmãos e amigas, que me acompanham hoje a todos os anos de misión e carácter de Santa Maria de meus vinte anos. Acompanam e me diga para que Deus me esteja o caminho de Deus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus, que Deus, cuida infinita bondades por as tinieblas do mundo por a encargação de seu Hijo. Minó este dia, santíssimo, com seu nascimento glorioso, alegre que vocês, as tinieblas do pecado, que Deus, cuida seus corações, com o o de as virtudes, que o Senhor, que o homem, o a sua sangue, que os anunciassem aos pastores o grande posto do nascimento de Salvador, chegue os corações de vocês de sua alegria e nos haga mensajeros de evangelho. E que aquel rico, que é o Espírito Santo, que dizem que vocês permanecem para as tinieblas do mundo por a encargação de Jesus, Jesus, o Senhor e Maria, os dói o coração e a alma. Jesus, o Senhor e Maria, os dói o coração. Jesus, o Senhor e Maria, os dói o coração. Estamos a cantar por Jesus. Vamos a cantar. Jesus, o Senhor e Maria, os dói o coração. Jesus, o Senhor e Maria, os dói o coração. Jesus, o Senhor e Maria, os dói o coração. Jesus, o Senhor e Maria, os dói o coração. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?